Ô, Curizada, é nóis aí, né, Vale? É. E aí, nós temos uma vacina hoje, né? É, mas. Aí sim, hein, Curizada. E aí, vai aí, ó. Ó o buchinho aí, hein? Vamos com a pinzinha ali arrumada. Mas é nóis aí, hein, Curizada. Alegre, hein? É bom a gente trabalhar o dia inteiro assim, né? É muito bom isso, né, Vale? Ah, é, a gente trabalhar com alegria, né? Com alegria, né? Dando risada, né? Aí sim. Mas tamo por cá, Curizada. Dá um abraço aí, hein? Vou encostar essa bucha ali num pasto ali, hein?